Interessados já podem se candidatar a uma bolsa do programa Universidade para Todos na página do ProUni na internet. São mais de 240 mil vagas oferecidas no primeiro semestre deste ano em cursos superiores de quase 3 mil instituições particulares de ensino. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, Vicente de Almeida, explica os critérios de acesso ao programa e alerta para o prazo de inscrições que termina no dia 9 de fevereiro. O candidato ao ProUni, a bolsista integral, precisa comprovar renda de até um salário mínimo e meio por pessoa na família. A bolsa parcial, 50%, tem que comprovar renda de até três salários mínimos por pessoa da família. Além disso, podem também concorrer pessoas com deficiência, professores da rede pública em efetivo exercício e candidatos oriundos de escola pública ou de escola privada no ensino médio na condição de bolsista integral. É um dado histórico na trajetória do programa. Atingimos a marca de quase 243 mil vagas ofertadas nesta edição. A que se deve esse aumento aí? A adesão grande ao programa, ao sucesso, ao êxito dele e também o fato de ser um programa de inclusão social, combinando qualidade social, inclusão com meritocracia, já que os estudantes devem participar da edição de 2017, atingir uma nota mínima de 450 pontos e não zerar na redação. O ProUni possui duas modalidades, modalidade presencial e a modalidade à distância. E aí o estudante, conforme a sua preferência, a sua escolha, poderá optar por uma ou outra. É importante ficar bastante atento aos prazos. Estão acontecendo essa semana as inscrições do dia 6 ao dia 9 de fevereiro. E matrículas? O candidato deve acompanhar todo pelo sistema? Se foi classificado, ele pode fazer mais de uma escolha, né? Importante ressaltar que o ProUni possui duas chamadas sucessivas. A primeira chamada, dia 14 de fevereiro e a segunda chamada, dia 2 de março. Então é uma oportunidade excelente para o estudante tentar uma vaga no ensino superior. Agora, na segunda chamada ele precisa demonstrar interesse pela vaga, é isso? São duas chamadas sucessivas com as quais ele está concorrendo por meio da sua nota obtida no Enem. Após essas duas chamadas, se ele não for selecionado nenhuma delas, ele ainda terá a oportunidade de participar da lista de espera, desde que manifeste interesse, no dia 16 ao dia 19 de março. O objetivo principal do programa é permitir o acesso ao ensino superior em instituições privadas. Então ele oferta bolsas integrais e bolsas parciais. Então tem sido um programa bastante exitoso no sentido de garantir a oportunidade ao jovem brasileiro, que ainda não possui diploma de ensino superior, acessar a educação. Música 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 Música